O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é assim? Mas há muito desci решimento daุ recentes. Só que eu não griebo que a paraitora O que é? O que é isso? um patrão, mas eu acho que podemos ver aqui algumas outras partes, cometeria artefacts, mas o entire nodule eu não conveniço, que sem a citologia podemos dizer que isso é um nodule e, excepto para a correntinha, todas as outras approaches suggest a citologia a citologia de este nodule ok aqui podemos ver este nodule na esquerda de novo aqui temos algumas figuras mas isso não é para lidar com este nodule e este paciente foi enviado a minha ordem com a tireless 5 suspiciu suspiciu com a tireless nodule e, 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 it can hurt com a tireless com o periodo que há no rorte deve ser imenco de e é O que é a razão? O que é a razão? É a razão, é a benign coloid voítor. É a benign coloid voítor. O que é? Não, eu não sei porque eu fiz essa demonstração. O que a harmonização faz com a nodule? Esse é 3 ou 4 mm em diámetro, essa parte do hipercoic área. Compare com a menos harmonica imagem. Então, a halo desse nodule é muito melhor usando a menor harmonização. E isso é a realidade. Isso é mais próximo à realidade. Com a menos harmonica imagem. Proceding, comparado com essa parte. Então, eu não sei porque eu apresento ambos. Isso não causou nenhum problema no ultrassal. mas eu acho que isso é muito longe do que a realidade. Porque esse tipo é muito forte, hipercoic, comparado com esse menos harmonizado. Comenta ou perguntas? Se não, eu vou terminar com os casos. Eu vou continuar com a mão de novo. Por agora, e... 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 A linha que eu vou abrir. E... 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 eu vou fazer um novo polo ok então eu vou fazer um novo polo eu vou fazer um novo polo e agora um polo não então 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 comels, perguntas, sugestões Vamos lá.